Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um programa especial, um guia rápido, tá? Porque vai sair um programa completo com todas as informações possíveis, mas a gente tá falando aqui um programa hoje rapidinho pra trazer pra vocês um resumo. Afinal de contas, o que que é a Saga do Clone, o assunto mais falado do momento, e por que não, cara, um dos assuntos mais falados do Homem-Aranha nos últimos 30 anos? Panini confirmou que vai publicar, republicar a Saga do Clone a partir de junho, tá? Vai ter uma cobertura completa aqui no canal, farei programas sobre todas as edições, e vai sair um guia completo aqui, que vai ter provavelmente uma hora de duração. Mas eu vou te trazer aqui um rápido resumo do que que é a Saga do Clone. Você tá aí curioso e tá ouvindo um monte de gente falar que é horrível, é a pior coisa do mundo e tudo mais, e não é por aí não, tá? Não acredite nessa galera. E tire sua própria conclusão. A gente já sabe que o primeiro volume vai custar baratinho, vai custar R$ 22,45. Volume 2 também vai ter um preço promocional, obviamente a partir do 3 esse negócio vai ficar mais caro, mas no início tem um preço legal, tem uma chance, tente se divertir, curtir e vê se você embala, cara. É uma boa fase do Homem-Aranha, dos anos 90, tem altos e baixos, obviamente, até porque ela dura muito tempo, ela não é uma Saga como a gente conhece hoje em dia, tá? Não é um evento que durou seis meses, embora fosse pra durar, que durou só algumas edições, não. Foi um evento que durou três anos ao longo de quatro revistas mensais que tinham nos Estados Unidos, com equipes criativas diferentes, então acaba que o negócio dá uma desandada. Mas não é esse troço horroroso todo que o pessoal fala, não. Te garanto que é melhor que a fase atual que sai nas bancas. Simples assim, tá? E que é melhor do que muita coisa que tem saído do Homem-Aranha nos últimos tempos. Vai lembrar que o pessoal critica muito, tem muita gente que critica, por exemplo, a fase do Homem-Aranha Superior. Não, vou botar o Octopus e não é por aí, até que tem coisa legal ali, cara. Eu gostei do Homem-Aranha Superior. Então, calma, se você nunca leu, dá uma chance, tá? E se você leu lá atrás, no passado, não lembra e tudo mais, vamos ver, vamos ver como é que fica isso hoje em dia. Vamos dar uma retomada a respeito disso. Vou fazer um rápido apanhado no que é a Saga do Clone pra você entender. Obviamente, eu vou comentar a respeito de materiais, de pontos que podem ser considerados spoilers. Mas estamos falando de um material que tem 30 anos. Então, não é exatamente spoiler. E até porque você tem que ver o desenvolvimento disso. Um outro ponto importante que é legal a gente ressaltar que é o seguinte. Ele chegou um momento que ele realmente desandou e algumas escolhas foram equivocadas. Mas eu tenho como te dar alguns exemplos interessantes, como uma série de TV que você começou a assistir e ela era sensacional. Primeira temporada, segunda, terceira, quarta. Estava tudo indo muito bem. Mas depois ela desanda. Por exemplo, Game of Thrones. Você vai dizer que Game of Thrones é uma merda porque você não gostou dos últimos episódios da temporada e mais alguns fracos no meio do caminho. Não, é uma boa série. Que tem momentos melhores, momentos piores e o final você pode não ter gostado. Mas não é uma série horrorosa. É a mesma coisa de toda a saga Star Wars. A saga Star Wars é uma merda porque os últimos filmes, a última trilogia é uma merda. Então, cara, eu amo a trilogia original. Eu gosto bastante da trilogia seguinte, né, que traz o episódio 1, 2 e 3. Eu até acho legal os primeiros filmes da nova trilogia. E acho o último podre, assim, sem tamanho. Mas isso não desmerece a saga inteira. Então, acho que é por aí que a gente tem que analisar a saga do Clone. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar. Essa saga do Clone, na verdade, começa nos anos 70 e não nos anos 90 com o clone da Gwen Stacy pelo Chacal. Tem um vilão lá que mexe com clonagem. Muito antes de ver que a Dog já tinha um cara clonando gente e ele clona a Gwen Stacy. Vai gerar toda uma confusão aí na cabeça do Peter. Ele vai descobrir que ela é um clone e tudo mais. Mas isso não é tão importante pra esse momento. O que importa é que o Chacal depois clona o próprio Peter Parker. Clona o próprio Homem-Aranha. E essa clonagem... Estamos falando de anos 70, né? Obviamente. Essa clonagem traz as memórias do personagem. Bom, não é só anos 70 que, afinal de contas, os Jules X-Men estão fazendo isso. Eles estão se clonando aqui, né? Eles têm essa ressurreição infinita lá em Cracoa. Que eles fazem um backup da memória e a pessoa continua lembrando. Tudo bem. Voltando aos anos 70, o Chacal clona o Homem-Aranha com todas as memórias. E esses dois vão estar ali num embate e tudo mais. E em determinado momento, no meio da confusão, vai ter um desabamento, uma explosão. Alguma coisa que eu não lembro muito bem. Mas também será mais detalhada aqui no canal. Inclusive com review da saga do clone original. E o que acontece é... A gente fica na dúvida... O que aconteceu? E sai um Homem-Aranha. Um morreu aqui atrás, aparentemente. E o outro sobreviveu. A gente entende, obviamente, afinal de contas, é um quadrinho do Homem-Aranha. Que o Peter original, que o Homem-Aranha, sobreviveu. E o clone morreu. E a história acaba por aí. Pronto. Vamos pra 1994. A gente está nos anos 90. Na DC está rolando aquele monte de coisa louca, né? Superman morrendo. O Batman com a coluna quebrada e tudo mais. A DC chamando atenção. E era um momento dos quadrinhos que havia um pessimismo nos quadrinhos. Os quadrinhos estavam vivendo um momento que os heróis estavam sofrendo. Morrendo. Passando por grandes apuros. E o próprio Homem-Aranha estava passando por um apuro duplo. Vendas estranhas. O personagem estava num momento estranho. Com... Casado. Com emprego monótono no Claren. Tá lá, Mel James. Vai ficar grave. Tal. Tava um negócio... Ele tava mais... As histórias tinham um clima mais depressivo. Mais pra baixo. Não era aquele Homem-Aranha alegre amigão da vizinhança. Era uma coisa mais contida. E no meio disso tudo, as vindas estavam mais baixas. A Marvel tava farindo. Vendendo direito pra todo mundo e tudo mais. No meio dessas, ela acabou vendendo os direitos pra Sony futuramente. Mas, enfim. O Homem-Aranha não ia bem. Eles falaram, cara, a gente tem que dar uma bagunçada. Tem que fazer um rebuliço no Homem-Aranha, assim como a DC fez. E eles inventam essa ideia da saga do clone. Qual é a ideia? Vão trazer o clone lá dos anos 70 de volta. Ele não morreu! Ele não morreu! Vão trazer ele de volta. E eles trazem esse clone de volta. Como fica a história? Surte um rapaz chamado Ben Rage. Que aparece quando a tia May tá lá doente. O tia May tá mal de saúde. E esse cara chega. Porque, afinal de contas, ele tem as memórias. Ele tem a memória de ter sido criado pela tia May. E ele tem um carinho por ela. A gente descobre que esse personagem passou... Esses anos todos, né? Não foram 20, obviamente. Mas alguns anos perdidos. Andando por aí. Fingindo que, né? Eu não sou o Homem-Aranha, não. Eu sou o Peter Parker, não. Assume a identidade de Ben Rage. Homenagem aqui aos tios, né? Tio Ben e a May Rage. Que era o sobrenome da May quando solteira. Enfim. Ele assume esse nome. E uma hora ele volta. Inicialmente, como bom quadrinho da Marvel. Os dois não vão. Vai sair faísco. Homem-Aranha. O Peter Parker e o Ben Rage não vão se gostar. Não vão se interar. Mas a gente sabe que depois eles acabam agindo juntos. Ben Rage assume o uniforme de Aranha Escarlate. Que é sensacional. É um personagem incrível. Tem uma roupa fantástica. E é um puta quadrinho, cara. Essa fase é boa demais, tá? A gente tem um personagem legal. E a gente tem dois Homem-Aranhas em Nova York. Hoje a gente tem. Até mais. Mas naquela época era uma novidade interessante. E isso funcionava. Essa parte inicial foi muito boa. E aí que mora o perigo, né? Mas então a gente tem os dois personagens. Ben Rage, Homem-Aranha, Homem-Aranha Escarlate e Homem-Aranha normal agindo em Nova York com vários virões e tudo mais. Os meses se passam. Essa bodega tinha que terminar, mas não terminava. Tá vendendo bem. A galera tá gostando. Estica, estica, estica. Nova temporada e continua. E o negócio não acabava nunca. O que começou a se tornar um problema. Porque você vai, obviamente, cair a qualidade. Em determinado momento, surge a grande bomba. Que é um dos fatores que as pessoas dizem pra você que o quadrinho é ruim. Não mexe no meu herói. Não cutuca. Ah, mexeu no meu herói. Acabou. Isso daí tá uma merda. Que é a mesma coisa que fizeram com vários outros personagens ao longo do tempo. Qualquer mudança que não fosse do agrado do fã se torna a pior coisa do mundo. E nesse momento, guardadas aí as proporções, se foi bom ou não, mas enfim, em determinado momento a gente descobre que, na verdade, quem saiu lá atrás, nos anos 70, foi o clone. Não foi o Peter Parker original. Quem saiu foi o clone. E esse clone viveu a vida como se fosse a pessoa de verdade. E, na verdade, a gente descobre, então, que o Ben Rage é o Peter Parker original. Ele é o de verdade. Em que, na confusão ali, o Peter clone achou que tava vivendo a vida normal. Então a gente descobre que, na verdade, o Ben Rage é o clone e que tava sumido. É o clone não. É que é o original e é que tava sumido. E esse que a gente viu por esses anos todos, por esses 20 anos, sempre foi o clone. A gente foi enganado pela Marvel e os fãs que já estavam lendo, acompanhando e tudo mais, ficaram revoltados e, a partir daquele momento, disseram A saga do clone é um lixo, é uma merda, eu odeio isso. Então essa é uma das justificativas das pessoas dizerem que odeiam a saga do clone. Porque, naquele momento, houve isso e muita gente simplesmente parou de ler. E falou, a saga do clone é uma merda, não presta. E ele tá repetindo isso há 30 anos. A partir dali, o Peter, que a gente tá acompanhando e descobrimos que ele é o clone, ele perde os poderes, ele sai de Nova York, ele vai viver uma vida com a Mary Jane. Mary Jane tá grávida, vai ter um filho e tudo mais. E acabou o Homem-Aranha e o Peter Parker. Ele simplesmente vai embora. Quem se torna o Homem-Aranha é o Ben Reagan, o original dos anos 60. O original, tá? Ele assume uma nova roupa de Homem-Aranha, muito legal, diga-se de passagem, tá? E ele passa a ser o único Homem-Aranha do universo Marvel. Pra Marvel, isso era sensacional. Porque eles tinham um Homem-Aranha solteiro, um Homem-Aranha que não tinha um monte de problema. Era um Homem-Aranha que eles podiam brincar à vontade, eles podiam fazer o que quisessem. E isso também era legal. Teve coisas boas aqui. Só que, obviamente, do mesmo jeito que os fãs ficaram putos, os artistas também ficaram. Porque, afinal de contas, os artistas também são fãs. E esses caras começaram a brigar contra isso que estava acontecendo. Eles falaram, cara, vocês não podem substituir o Peter pra sempre. Uma hora esse cara tem que voltar. Tá, mas ninguém sabia como fazer isso. E aí a gente tem o segundo problema que toda a galera vai falar mal. Que ninguém fazia ideia, os meses se passavam, se tornaram anos e a saga do clone simplesmente não acabava. A gente sabe que uma hora o Peter tem que voltar. Uma hora essa história vai ter que ser resolvida. Só que a gente está falando dos anos 90. A criatividade hoje já é ruim. Nos anos 90, às vezes as coisas eram muito estrustas, tá? A gente pode pensar em vários filmes dos anos 80 e 90 que a gente ama. E que tem resoluções, muitas vezes, meio qualquer coisa. E aí eles tiveram a brigante ideia de bagunçar tudo, cara. E aí é o suposto spoiler que eu ia te trazer, né? Eles trazem de volta o Duende Verde. Cara, além de você me dizer que o Peter que eu conheço, que eu ganho, não é o Peter. Ele é um clone. Que o Ben Reg é o Peter original. E ele estava vagando por esse tempo todo. E no meio dessa confusão toda, você traz de volta o Norman Osborn, que tinha morrido lá atrás. Você vai trazer de volta o Duende Verde. É sério isso, assim? Eles fizeram isso. E daí a gente tem uma segunda leva de pessoas que diz. Essa saga do clone é uma merda porque trouxeram o Norman Osborn de volta. A pessoa pode não lembrar os argumentos. Mas esse é um dos argumentos que fez muita gente distorcer o nariz e falar que é uma merda. O Pequeno Barba, quando eu li esse quadrinho, e eu estava lendo isso na época, tá? Eu tinha começado a ler o quadrinho justamente no início da saga do clone. Eu não fazia ideia de quem era o Norman Osborn ainda. Eu não fazia ideia do que era o Duende Verde direito. Eu ainda não tinha ido muita coisa. Então, pra mim, pouca diferença fez. Mas a galera que estava lá, do passado, tudo mais, vai. Ah, isso não presta mais. Trouxeram o Norman de volta. Ah, isso é uma merda. Pior coisa do mundo e tudo mais. Então, isso foi uma outra grande confusão que aconteceu. Com a chegada do Norman, ele se tornou o Deus Ex Machina. E ele simplesmente resolveu toda a história. Porque o Norman foi responsável por toda a saga do clone original. Foi responsável por essa confusão toda, desde sempre. Tudo foi um plano maléfico e mirabolante do Norman Osborn. E é por isso que a galera tem um ranço tão grande do negócio. Realmente, a conclusão ficou aquém. Ficou faltando alguma coisa. Realmente, a gente vai ter histórias boas e histórias ruins no meio disso tudo. A gente vai ter altos e baixos. A gente vai ter alguns momentos estranhos. Alguns momentos polêmicos. Acho que a gente sabe que vai voltar. Do mesmo jeito que o Doutor Octopus não ia ficar pra sempre dentro do corpo do Peter. Com o pequeno fantasma Peter Parker do lado. Isso é óbvio, tá? Mas a forma como as coisas foram conduzidas. A galera desandou e passou os últimos 30 anos. Dizendo que é tudo horrível. Quando não é, tá? Tem muita coisa legal no meio disso tudo. Tem a conclusão toda. A gente não vai entrar em todos os pormenores. Mas que eu quero que você leia junto comigo. Que vai ter os programas aqui. Reviews de todas as edições. Farei a Saga do Clone completa. Tá? E vai ter programa aqui no canal dessa porra toda. Então, a gente tem isso com uma grande Saga do Clone. Que durou 3 anos nos Estados Unidos. Saga do Clone saiu lá fora. Num total de 164 edições. Tá? Não é possível que isso tudo seja ruim. Obviamente, também não é isso tudo bom. Tá? Foram 164 edições. Aqui no Brasil, isso foi de 94 até 96. Aqui no Brasil, saiu de 97 até 98. A gente tinha duas revistas publicando todo o material do Homem-Aranha. Que era Homem-Aranha e Teia do Aranha. No início de 97, começou a publicação. E foi até dezembro de 98. Na verdade, a gente começou em Homem-Aranha número 165. Eu vou trazer tudo isso esmiuçado em detalhes no programa completo. Tá? E terminou em Teia do Aranha número 110. Essa é a Saga do Clone no Brasil. E só a critério de curiosidade, tá? Pra você ver como a Saga do Clone não era simplesmente... Não acha que era simplesmente a pior galera do mundo trabalhando na Saga do Clone, não. Era só gente foda, cara. Era só gente foda. A gente tem, entre os desenhistas, que desenharam ao longo desses 3 anos, as diversas revistas. Final de contas, Homem-Aranha é publicada em 4 revistas mensais. Então, tinha um monte de gente trabalhando nesse material. A gente tinha Kevin Maguire, a gente tinha Sal Buscema, Romita Pai e Romita Júnior. Mark Bagley, que é um monstro do Santos 90, desenhando Homem-Aranha. Dan Huges e Klaus Jensen. Entre outros. Então, tinha muita gente boa na arte. Tinha muita gente boa no roteiro. O problema é, a coisa se esticou demais. Eles perderam o fio da miada. E acabou que teve realmente alguns momentos andados. Mas a Saga do Clone não é essa coisa tão horrível quanto pintam. Ele não é esse desastre todo. E ele não é todo ruim. Ele pode ter decisões equivocadas em vários momentos. Ele vai ter histórias muito boas e histórias fracas. Como é qualquer quadrinho que a gente lê até hoje. E ele pode ter tido uma conclusão aquém do que a gente esperava. Mas qual minissérie que a gente também não encontra? Das várias que a gente tem aqui atrás. Das várias capas duras que a gente comprou. Quantos materiais desses dignos do nome? Maiores clássicos. Marvel Vintas. Enfim. Grandes clássicos. Não sei o que. Ômnibus. Que no final das contas. Tem conclusões abaixo da média. Que tem alguns momentos que ficam abaixo. Isso é totalmente normal dentro do mundo dos quadrinhos. Ainda mais de uma saga que dura. Três anos. É uma das maiores sagas. Três anos e 164 edições. Então vão pensar direitinho. Vale muito a pena investir na saga do clone. Mesmo que seja o início. Veja com seus próprios olhos. Leia e tire a sua conclusão. Não caia simplesmente no papo do cara que está te falando. O cara nem leu. O cara não era nem nascido. Ele nunca leu. Mas ele está ouvindo uma galera que reclama. E a gente tem a galera que reclama de tudo até hoje. Você muda um detalhe do uniforme. O cara diz. Estragaram o meu personagem. Mexeram no meu personagem. Não presta mais. Isso é um absurdo. Vai lembrar. Que queimaram revistas do Capitão América. Quando surgiu a fase do Império Secreto. Ah, o Capitão América é daí. Por que você sabe? Mataram o meu... Capitão América. Atacaram fogo nas revistas. A galera é extremista. E tem uma galera que está há 30 anos falando que o negócio é ruim. Talvez nem tenha vindo. Então, dá uma chance. Tá? Curtiu o programa? Vem aqui que vai ter um programão completo. Com mais detalhes a respeito de todas essas 164 publicações. Vou estimulçar isso tudo direitinho. Tá? Vou mostrar tudo que saiu no Brasil. O que que é inédito. Se é que tem alguma coisa inédita. Vou descobrir isso tudo. Tá? É um trabalho, tá? Estou fazendo um programa de pesquisa. Um trabalho de pesquisa enorme. Para trazer tudo isso para vocês. Mas vai rolar. E vai ser bem legal. Então, se tu é novo aqui no canal. Se inscreve no canal. Ative a notificação do sininho. Deixe o like. Deixe o comentário. Volte sempre. Tá? Se inscreve lá no Insta também. E se você quiser dar aquela força para o canal. Cara, vai comprar teus quadrinhos na Amazon. Usa o link do Barba. Que, porra, você ainda ajuda o trabalho desse canal. Que vai fazer um trabalho árduo. De fazer review de todo o material de Saga do Clone. Com vários especiais aqui para vocês. Beleza? Então foi isso. Aqui comigo, Ramiro do Barba. Mais um programa especial sobre a Saga do Clone. Um abraço. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.